Estou encaminhando amanhã à Procuradoria-Geral da República, ao Supremo Tribunal Federal, todos os documentos para que sejam analisados e comprovem de forma absolutamente definitiva que fui vítima de um ardiu, fui vítima ou de uma vingança ou de uma operação política construída. Mas sairemos disso ainda mais fortes para, a partir desses próximos dias, intensificarmos as nossas ações na Câmara dos Deputados pelo impeachment da Presidente da República para que o Brasil se livre deste governo e construa uma nova fase na sua história e na história de todos os brasileiros. Nós temos muita prudência com delações, não somos daqueles que todas as delações são verdadeiras. Tem que ser investigado, é um princípio que a gente reclamava aqui, é que não pode ter investigação seletiva, tem que se investigar a todos. Mas eu acho que é importante para o PSDB corrigir o seu discurso, porque não dá para a gente aceitar que delação contra o PT é verdade. Delação contra o PSDB é mentira. Da mesma forma que nenhum homem público pode temer investigação, o que dá a certeza a este Senado e ao senador Aécio Neves é de que nenhuma investigação, nenhuma, vai além dos fatos. Sous-titrage Société Radio-Canada